Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft movida a mola, a Smith Welson MP40, M de militar, P de polícia, então ela é feita para as duas utilidades. Ela tem uma velocidade de 318 fps, que dá mais ou menos aproximadamente 97 ms, alcançando até 30 ms e cabe em 24 dBs. Pesa 715 gramas e tem um comprimento de 19,3 mm, ou seja, 19 cm, quase 19,5 cm e tem um ajuste de batas. Qualidade garantida da ActionX e ela tem um slide mental, vamos propriamente aditar ela. Tem aqui o manual de garantia e dentro também o manual de uso do usuário, instruções de uso. Ela vem com bebês de 20 gramas e vamos usar ela propriamente de outro. Ela lembra muito, 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 muito mesmo a 24 barra 7. Se você olhar rápido, você vai ver parecer com a 24 barra 7. São poucos detalhes que diferenciam. Bom, um aqui, Smith & Welson Spring dos Estados Unidos, tá? Deste outro lado está escrito MP40, está nois e vem o símbolo da Smith & Welson aqui. Em cima também tem o sistema 0.40 Smith & Welson. A alça de mira vem com um branco pintado aqui para facilitar e a massa de mira também. É um magazine, é um magazine bom, de 24 bebês, eu gostei do magazine dela, é pesado. Em braço tem o emblema da Smith & Welson, escrito Smith & Welson também. E a pegada dela é muito gostosa. Deste lado fica a traga de segurança, travado e safety e aqui livre, tá? Você manobra ela, ela para aberta, quando não tem bebês nela, fica aberta. Você solta e efetua o disparo. Puxa, efetua o disparo. É uma pistola muito bonita e o preço dela é muito acessível, é bom o preço dela mesmo. Vale a pena ter uma delas, ela tem um trilho tático de 20 milímetros também. E é uma que eu montaria na minha coleção, pelo delas ser compacta e o preço dela está muito legal. Bom, está aí mais uma pistola, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima pessoal.